Sabe o que acontece? Com velocidade, com cultura popular Trilha de cinema, de Glauber Rocha Sabe o que acontece? Estou aqui pra lhe falar Sabe o que acontece? Estou aqui pra lhe ouvir Com velocidade e pouco tempo pra contar Você me ouve aqui, eu já estou em outro lugar Sabe o que acontece? Agora é tudo ao mesmo tempo Mas nada muda, é só o que se vê Tudo passa por aquela porta Agora só depende de você Sabe o que acontece? Estou aqui pra lhe falar Sabe o que acontece? Estou aqui pra lhe ouvir É modernidade, com cultura popular Trilha de cinema, de Glauber Rocha Sabe o que acontece? Estou aqui pra lhe falar Sabe o que acontece? Estou aqui pra lhe ouvir Com velocidade e pouco tempo pra contar Você me ouve aqui, eu já estou em outro lugar Sabe o que acontece? Agora é tudo ao mesmo tempo Mas nada muda, é só o que se vê Tudo passa por aquela porta Agora só depende de você Estou aqui pra lhe ouvir Com velocidade e quando você vê Se inscreva no canal Sob o céu, aviso aos navegantes Praia limpa, eu quero areia branca como já foi antes Sonhar, um mundo mais do que melhor Com base no meu chão, meu pensamento de união Sofrer, a inconsequência de não ver Sujando pra todo mundo, nem sei o que vai acontecer Lutar, para nos defender Seguimos na batalha e com fé vamos vencer Com fé vamos vencer Somar e ver a frente a direção Caminho livre, reciclagem, solução Mantenha os pés no chão e com respeito Aliviar a pressão, a dor no peito Entra, de pé na estrada em movimento Ultrapassando barreiras eu paro e penso Cantar, numa só voz e perceber Sermos um só eu e você em plena Sintonia Sintonia A luz que aluncia um novo dia Sintonia Caminho do meio e sabedoria Sintonia A luz que aluncia um novo dia Sintonia 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 A luz que aluncia um novo dia A luz que aluncia um novo dia Sintonia 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 A luz que aluncia um novo dia Sintonia Sintonia Sempre em paz 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 Não vá se entregar Se ainda não perdemos o jogo Não vá se acabar Continue a construção Desse mundo Desse calejado mundo Onde não lutamos sós Ainda precisamos de nós Na jornada Há mais pedras na estrada Ainda falamos de amor Cantamos amor Na jornada Na jornada Quase tudo é quase nada E a gente morre e aprende a viver Nada mais Nada Nada mais Viver nada mais Nada Nada mais Viver nada mais Viver nada mais Não vá se entregar Se ainda não perdemos o jogo Não vá se acabar Continue a construção Desse mundo Desse calejado mundo Onde não lutamos sós Ainda precisamos de nós Na jornada Há mais pedras na estrada Ainda falamos de amor Cantamos amor Na jornada Quase tudo é quase nada E a gente morre e aprende a viver Nada mais Nada Nada mais Viver nada mais Nada 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 mais Viver nada mais Nada 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 mais Viver nada mais Nada Nada mais Viver nada mais Viver nada mais Viver nada mais Viver nada mais Não! 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 Viver nada mais 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 No meu sossego No meu sossego Elevo a vida do meu jeito No meu sossego Eu vejo o mundo por inteiro Então me deixa Então me deixa No meu sossego 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 Então me deixa No meu sossego 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 Uh, eu levo a vida do meu jeito Eu levo a vida, eu vejo o mundo no meu sossego Uh, eu vejo o mundo por inteiro É Nara, na, nara Nara, na, nara No meu sossego Eu levo a vida do meu jeito Eu levo a vida do meu jeito Eu vejo o mundo Eu levo a vida do meu jeito 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Amor Legenda Adriana Zanotto Filha Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Desde pequeno Legenda Adriana Zanotto 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 E não há mais como não se preocupar Eu já nem sei mais um jeito de pensar Pois não há mais a forma pra se enganar Nada espero, nada ser Nada espero, nada ser Nada espero Nada espero 5 da manhã Descendo a ladeira A Kombi lotada De segunda a sexta-feira A bolsa do lado Marmita não cheia Um olhar cansado Olhar que vagueia Pedindo a Deus que ganhe um trocado Garantindo a ceia no meu feriado Pedindo a Deus que ganhe um trocado Garantindo a ceia no meu feriado O trampo chegou Pega no pesado Um trabalho escravo Em pleno futuro Patrões enriquecem E o pobre se ferra Semeiam a terra Mais dor Mas flor nunca cresce Brasil de riquezas De um povo que é forte Quer dividir terras E plantar a sorte E plantar a sorte E plantar a sorte Segunda manhã Segunda manhã Descendo a ladeira A Kombi lotada A Kombi lotada De segunda A sexta-feira A bolsa do lado Marmita não cheia Um olhar cansado Olhar que vagueia Brasil de riquezas De um povo que é forte Quer dividir terras E plantar a sorte Brasil de riquezas De um povo que é forte Quer dividir terras E plantar a sorte E plantar a sorte E plantar a sorte Se inscreva no canal Não traga presentes para mim Não regue as flores no jardim Não conte histórias sem fim Não brinde a taça com tintim Por favor, não me faça favores Não pinte a casa com as minhas cores Não fique me olhando no espelho Não passe a mão no meu prabelo Não fale nada Não diga nada Não fale nada Apenas beije-me por toda a eternidade Só veije-me por toda a eternidade Não jure nada Para mim Não fique jururo Por mim Não faça nada Que reflete Não dê pra mim O seu chiclete Não fale nada Não fale nada Não diga nada Não fale nada Apenas beije-me por toda a eternidade Só veije-me por toda a eternidade Não fale nada Apenas beije-me por toda a eternidade Apenas beije-me por toda a eternidade Não fale nada Apenas beije-me por toda a eternidade Apenas beije-me por toda a eternidade Apenas deixe-me por toda a eternidade Só deixe-me por toda a eternidade Deixe-me por toda a eternidade Deixe-me por toda a eternidade Seguir, seguir, o mundo de felicidade Seguir, seguir, o mundo de felicidade Seguir, seguir Uma cidade distante Onde não passa o bem E onde o brilho da noite Já não assusta ninguém A lirivia e vira Era melhor que mudar Saí de casa os primeiros acordes Foi ver a banda tocar A banda tocar Se de repente se olha pra ela Nunca se viu mais assim Olhar sereno a pele tão bela Envolta em ser bem certinho E a cidade então é pequena Pra conter nossa emoção A nossa emoção A banda põe-se a tocar Nos acordes E toca em seu coração Eu vira, nunca vira, na minha barra está de cruz Eu vira, sempre quis beijar, na minha barra está de cruz Eu vira, nunca vira, na minha barra está de cruz Eu vira, sempre quis beijar, na minha barra está de cruz Uma cidade distante, onde não passa o trem E onde o brilho da noite, já não assusta ninguém Ali vivia, eu vira, que era a melhor do lugar Saiu de casa aos primeiros acordes, foi ver a banda tocar Se de repente se olha pra ela, nunca se viu coisa assim Olhar sereno, a pele tão bela, envolta em cedo e sentindo E a cidade, então, é pequena, pra conter nossa emoção A banda, pois, sempre tocaram os acordes e toquem seu coração Eu vira, nunca vira, na minha barra está de cruz Eu vira, nunca vira, na minha barra está de cruz Eu vira, sempre quis beijar, na minha barra está de cruz Eu vira, nunca vira, nunca vira, nunca vira No Espírito Santo Um dos estados mais violentos do Brasil De cada dez jovens entre 14 e 24 anos que vivem na periferia Estão no risco a criminalidade por vários motivos sociais E essa é a história de um desses jovens Quem não conhece agora vai conhecer Renegrada, é um prazer de contar para vocês A história de um rapaz Há muito tempo ele não é capaz de viver Uma vida com muita harmonia Depender da sua família passa fome todo dia Ele era um cara totalmente aloprado Briga de rua era sempre um esfaqueado Muitos achavam que ele era legal Mas pisa no seu palo, você vai ver que é o mal Andava pelas ruas Seu de drogado não dava mole pra ninguém O cara era tirado Era respeitado pois seu nome era temido Matou um cara com uma facada num bebo No mundo das drogas se torna marginal Foge da polícia se cair está no salto A sua galera reunia todos um só em balo Faziam um churrasco só com a carreira de carro Apesar das amizades de sua vida estranha Era assim que ele passava seus finais de semana Mas não é só isso que eu tenho pra dizer Coisa mais estranha ainda está pra acontecer A história de um rapaz A história de um rapaz Essa era a história de um rapaz Que ver morrer não importa mais Essa era a história de um rapaz Esper que a sua alma esteja em paz Essa era a história de um rapaz A história de um rapaz Essa era a história de um rapaz Que ver morrer não importa mais Sai um tiro eu tenho todo o ciclo na escuta Pulando nos quintais todo mundo se assusta Ele fugindo com baita três oitão E o dono de uma loja gritando O vestido desse cara é mofar numa cadeia Não tem medo de morrer pra ele é tudo brincadeira Um cara angustiado com maldades na cabeça Faz coisas sem pensar, não me interessa O que aconteça? Ele era um cara gente fina igual a praça Agora sua vida transforma numa ameaça Notícias no jornal é bem, escapa do sequência Sai a trato falado, é a cara do indijado A polícia dá atrás, ele tenta se safar Mas armou errado e não consegue escapar Em vez de melhorar, é pelo contrário Mesmo preso numa cadeia, matou um presidiário Ele cumpriu a sua pena e é solto novamente Primeira coisa que ele falou, projetar eternamente Mas não é só isso que eu tenho pra dizer Coisa mais estranha ainda está pra acontecer A história de um rapaz Essa era a história de um rapaz Viver e morrer não importa mais Essa era a história de um rapaz Perca sua alma e esteja em paz Essa era a história de um rapaz A história de um rapaz Essa era a história de um rapaz Viver e morrer não importa mais Na porta da igreja ele estava acostumado A sentar nos degraus, fumar o baseado Não queria nem saber se ia se dar mal Usava o que podia, pois achava natural Pra não pensar no presente, esquecer o passado Pra não lembrar das coisas que o deixou revoltado Sem poder burrar, gritar, cantar, sentir É... ou até mesmo ser escriturado Mesmo se explicasse nada ia adiantar Certo, errado Ele vinha apoiar uma criança isolada Mal brincava no quintal Para sua cabeça, isso tudo foi fatal Mas não é só isso que eu tenho pra dizer O final da história ainda está pra acontecer A história de um rapaz A história de um rapaz Por causa das drogas ele veio se dar mal Deixou um brecha com o traficante Que no normal é muito mal O diabo injuriado foi atrás do prejuízo Só pensado em se vingar de um cara ser juízo Marcaram um duelo e foram se encontrar Morreria, aquele que primeiro vacilar Perto de uma favela começou um tiroteio Todos se escondiam, ninguém se metia no meio Corre, corre por aqui, palavrões se ouvem de repente Já era, silêncio Vai com um bom fio Virou um zóio O traficante comemora, se deu bem, se vingou Com um tiro na cabeça, ele veio a morrer Nunca teve chance, nem esperança de viver essa história De um cara que nunca esteve na melhor Por causa de uma cultura hipócrita, na pior E essa história serve pra você também Reflita nessa Todos nós somos alguém Todos nós somos alguém Todos nós somos alguém Essa era a história de um rapaz Essa era a história de um rapaz E ver morrer não importa mais Essa era a história de um rapaz Espero que a sua alma esteja em paz Essa era a história de um rapaz Essa era a história de um rapaz A história de um rapaz Essa era a história de um rapaz Espero que a sua alma esteja em paz Quando você for pra longe Vai ficar em mim a sua falta Uma lágrima A noite vai ser longa e longo cansaço Não uso lenços, meu amor E você vai rolar Uma lágrima, pérola salgada, amor Uma lágrima, pérola salgada Uma lágrima, pérola salgada Quando você for pra bem longe As madrugadas vão ser azuis Sem sombras, espelhos ou movimentos E se lembrar dos seus olhos Vê-lhe que o amor É o frio imenso, céu vazio 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 Uma lágrima, pérola salgada, amor Uma lágrima, pérola salgada Uma lágrima, pérola salgada, amor 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 Um indivíduo que tem um só paletó, uou, uou, um indivíduo que tem um só paletó Rodando na baila em roda gigante, vinil voador, levantando poeira de elevador Um indivíduo que tem um só paletó, uou, uou, um indivíduo que tem um só paletó Ele é meu carrossel, vai direto pro céu Abelhão de papel não dá favo nem mel Um indivíduo que tem um só paletó, um indivíduo que tem um só paletó, uou, uou, um indivíduo que tem um só paletó O indivíduo que tem o sol paletó O indivíduo que tem o sol paletó O indivíduo que tem o sol paletó Rodando na baila em roda gigante Vim e o voador levantando poeira de elevador O indivíduo que tem o sol paletó O indivíduo que tem o sol paletó O indivíduo que tem o sol paletó Ele é o carrocél Vai direto pro céu Avelhão de papel não dá favo nem mel O indivíduo que tem o sol paletó O indivíduo que tem o sol paletó O indivíduo que tem o sol paletó O indivíduo que tem um palito só O indivíduo que tem um palito só O indivíduo que tem um palito só